Enquanto eu estava navegando pelo YouTube, procurando algum assunto que me interessava E sim, eu sei que passou dois meses do meu vídeo anterior Mas nesse vídeo eu tinha dito que não gostaria de falar de assunto que não me interessava Foi quando um vídeo do canal do VibeLip foi recomendado pra mim Entitulado como mouse.avi E é isso que iremos tentar entender nesse vídeo Creio que muita gente já conhece essa clipe pasta sobre o suicídio do Mickey Essa clipe pasta ficou ainda mais popularizada Foi quando o usuário como Suicide Mouse e AVI lançou um vídeo como Suicide Mouse Há exato 13 anos, no dia 8 de dezembro de 2009 Essa clipe pasta, assim como várias outras, surgiu no Focham E nesse tempo o Focham já estava ganhando muita popularidade O vídeo em si não tem nada de mais É só o Mickey caminhando com alguns sons desconfortáveis Pois é, áudio pra não botar medo em criança Este vídeo contém duas histórias diferentes A primeira história era de quem vê esse vídeo e iria se encontrar com Deus Ou seja... A segunda versão era um crítico de cinema chamado Leonardo Malti Que assistiu esse vídeo digitalizado e ficou perturbado com o vídeo E pediu para um guarda assistir ao resto do vídeo Ele também ficou perturbado e se... Se você pesquisar por essa clipe pasta pelo Google Você verá que ela é bem tosca mesmo Mas o próprio Walt Yerner já fez uma HQ do rato com esse tema O nome da HQ se chama Suicidal Mickey Na verdade era, porque a HQ se você for sala demais mesmo É titulado como apenas Mickey Mouse E foi baseado nesse HQ que o Vibe Lip usou como base Para refazer essa história do Suicide Mouse Que contaria um pouco dessa tirinha para entender essa história E por que fazer isso? Porque é necessário O Vibe Lip, se você reparar em outras histórias dele Você percebe que ele utiliza elementos ou um conceito E transforma em um retake Que é quando você faz algo do zero O Vibe Lip utiliza fato real para fazer esses retakes E acredite, sai algo muito bom Diferente da clipe pasta da época do Foshan Criar uma história sem pé e sem cabeça A Kili utiliza elementos que existem para canonizar uma clipe pasta Em 1930, as HQ do Mickey estavam sendo vendidas como vinho E esse ano o Walt Disney ainda estava vivo E naquela época o GV do Mickey tinha um contexto mais realista Abordando vários temas, não importando se era ou não pesado Para você ter uma ideia Diferente desse Mickey Mouse que a gente está acostumado O Mickey de 1930 era casado e trabalhava Eles tinham um contexto que abrangia mais a sociedade Entende? E nesse mesmo ano Um gibi foi publicado que abordava o tema sobre suicídio E vale frisar que essa história é oficial do próprio Walt Disney E nessa história um rato chamasse o Henrique Se apaixona pela Minnie E para ele, o Mickey se torna um problema E seguindo um pouco mais à frente Eles saem para jantar Um cara mexe com a Minnie E o Mickey tenta defender Mas leva uma na bença E o Sr. Slick resolve a situação O que deixa a Minnie impressionada Avançando mais à frente na HQ O Sr. Slick atrasa o Mickey E com isso, leva a Minnie para casa Deixando o rato sozinho para pagar a conta Avançando um pouco mais O Mickey iria presentear a Minnie com um buquê Mas o Slick chega e toma E entrega ele mesmo O Zé Bocetel se aproxima e começa a sair junto Deixando o nosso rato desolado e deprimido E andando de forma reflexiva Ele começa a tentar querer se matar E em todas, ele não tem isso E chegando no final do Jibi Ele tenta se enforcar com todos os bichinhos olhando para ele Mas depois ele fala que é pegadinho só E fala que a vida é bela e se deve viver Pronto, final feliz Diferente do primeiro Suicide Mouse Onde ele fica estático com o cenário em movimento O do Vibe Live é totalmente diferente Ele usa esse Jibi para criar essa equipe pasta Diferente desse, tudo aqui tem um sentido Contexto e uma história Essa começa como qualquer outro desenho daquela época E o Mickey está indo em direção ao dia de serviço da Minnie Que é uma garçonete O Mickey chega e começa a fazer aqueles musicais Que o desenho da época tinha E no meio desse musical ele puxa o nariz dela O que a irrita muito E temos um corte para um vaso com duas flores Uma seca e uma viva E no vaso possui um coração partido Enquanto vemos essas flores Vemos o próprio Sr. Slick ao lado da Minnie Dando uma flor Enquanto o Mickey observa pelo lado de fora da janela E aqui chegamos na famosa parte da caminhada do Mickey Que foi retratada tanto no primeiro vídeo Quanto na história em quadrinho O Mickey acertou que foi trocado E durante sua caminhada Uma foto cai em cima dele Que era uma das viagens que ele fez junto da Minnie Essa foto retrata o primeiro desenho do Mickey O Vapor de Willy De 1928 E ele lembra do Stacy Tá, mas por que ele lembra do melhor amigo dele? Simples Porque naquele GB que acabamos de revisar Tem conteúdo cortado Porque além dele perder a Minnie Ele também perderia seu melhor amigo E seu emprego E o Vibeleap Usou isso de base Para conseguir fazer esse retake No Vapor de Willy Vemos o Mickey caindo E ele ajudado pelo seu melhor amigo E ele se lembra Que não estava no leme nesse instante Quando ele chega no leme Do barco Ele perde o controle E seu amigo acaba caindo no mar E vendo tudo isso diante dos seus olhos Ele se sente culpado E todos esses fatos Mexiram com a cabeça dele E o Mickey aceita tudo aquilo E continua caminhando E acaba falando Do que eu sou capaz Falhei com a minha esposa Falhei com o meu melhor amigo O que eu sou? Este vento me parece familiar Agora serei mais forte que o vento Eu mostrarei quem eu sou Mostrarei a todos Quem eu realmente sou E com um cenário bem tenebroso Com o Mickey tendo uma overdose Na cena final Mickey encontra alguém Que parece ser O seu melhor amigo E essa é a história de mouse.avei retake galera Foi algo que eu vinha pesquisando Por aqui pelo Youtube Foi algo que me chamou a atenção Enfim Fico feliz de ter feito este vídeo Para o meu canal aqui E você aí Muito obrigado por ter assistido Abraços E falou, falou E não vai esquecer E não vai lancer Então vaijar E não vai lancer Olhaixa E não vai lancer